Quem estará nessas 3 tentativas do Black Shell? Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade X e hoje nós temos apenas 3 tentativas de conseguir o Black Shell de dentro desse Cannon Booster, galera. Quando você compra uma caixa dessas, pode vir um entre 6 possíveis Bays e é claro que o que a gente quer mesmo é o Bay do Camenzé, defensivo, fazendo referência a Graciel. Como vocês podem ver, meus amigos, aqui nós temos todos os combos, que é a versão normal com 460 DOT, que é o prêmio mais raro. Também tem ele de novo com 980 Ball, Unicorn Sting Vermelho, com 370 DOT, depois nós temos o Wizard Rod com 160 Rush, finalmente ele veio, a Fenix Azul, que estou torcendo para tirar, vindo com 580 EXA e, por último, mais um Hyper Tail com 570 DOT. A chance de conseguir um DOT aqui dentro é grande. Vemos aqui os status, inclusive, das nossas peças, com 1065 e 25 de resistência, 1055, 2510 e 30 de resistência e explosão. E eu vou mostrar para vocês, galera, a minha mais autêntica reação. Aqui, galera, como comprar Random Booster é um negócio caro e está difícil de comprar o garantido? Se vier, veio. Se não vier, não veio. Vou esperar a versão da Hasbro, viu? Então, lá vamos nós, galera. Caixa número 1. Não tenho a menor ideia e, como vocês sabem, como é tradição aqui no canal, eu não edito essa parte. Procuro manter o mais puro possível para vocês verem a minha mais autêntica reação ou frustração de que Bays vem aqui dentro. Eu meto a mão aqui dentro para não ver o adesivo, porque se eu ver, eu pego spoiler. Eu quero ver aqui junto com vocês que Raio de Bay veio aqui dentro. Na tentativa número 1, galera, eu estou muito nervoso, porque da última vez que a gente comprou o Random Booster, a gente não se deu muito bem. Quando eu fui lá com o Iverling Gale, a gente não teve lá uma sorte muito grande. Veio todo mundo, menos ele. Vamos lá. Opa, eu estou vendo uma peça roxa aqui. Opa, nós temos aqui, ó, sem DOT a gente não fica. Galera, DOT roxa. Então, aqui dentro tem Viper Tail. Vamos pegar aqui o resto das peças. Viper Tail roxo está chegando, ó. Nós temos aqui, ó, 5 aqui, ó, bonitão esse roxo. Primeiro B de hoje, galera, foi o Viper Tail. Vamos lá, ó. Estou pegando ele por aqui. Eita, nossa fita aqui está bem grudada. Vamos cortando. Aí, meu Deus, sai daqui. Sai daí de dentro, menino. Aqui, ó. Viper Tail, aqui. Temos o primeiro B de hoje, galera. Viper Tail roxo ainda está aqui com um papelãozinho dentro. Deve ser aqui para não amassar, não riscar. Temos aqui o primeiro B de hoje, Viper Tail roxo. Vamos agora para a segunda caixa, galera. Extremamente nervoso aqui. É bom que pelo menos sem DOT a gente não fica. Cortei aqui do lado. Vamos lá. Da caixa. Ô, meu Deus. Número 2. Vamos tirar aqui o saquinho. Porque eu não quero tomar spoiler. Estou ficando aqui nervosão junto com vocês, galera. Misericórdia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui da caixa. Número 2. Quem é que veio? Meu Deus, gente. Quem é que nós temos? Opa! Espera aí. Será que isso aqui é o Black Shell amarelo, gente? Opa! 980 amarelo. Vamos lá. Ó, sim. E aqui, ó. A tartaruga a gente não pica. Porque a gente conseguiu um DOT para a gente botar nele, ó. Sem o tartarugão nós não ficamos. Uh, galera. Grande alívio para mim. Olha aí, gente. Que beleza. Agora cadê a Hattie? Hattie a gente atirou. Aqui vem a ponta, né? Nós temos aqui vindo um amarelo. Eita! Caiu até da minha mão. Nós temos aqui bol vermelho. Então, sem Black Shell, a gente não ficou. Que bom. Vamos montar ele por aqui, galera. E aqui a nossa tartaruga. Tá amarelo, inclusive. Dá para chamar de Yellow Shell. Prontinho. Junto com o DOT daqui, como a gente já tem. E a Hattie 460 dá para pegar de qualquer ideia. Por último, tesoura aqui nas nossas mãos, galera. Vamos lá. Eu acho que o único bem mesmo, além do Black Shell, que eu faço questão aqui nesse random booster, é o Fênix Azul. Depois eu vou ver ele no AliExpress, porque eu quero fazer meu Fênix Cyprus. Pode não sair agora, mas ele vai vir no futuro. Inclusive, o Fênix Cyprus está substituindo o plano do Chain Cyprus. Porque com o Fênix é mais legal. É mais bonito. Se ela estiver aqui dentro, bom. Se não estiver, mesmo assim, que importa. Que sem tartaruga a gente não ficou. Olha só. Saquinho grande esse aqui, viu? Vamos lá. Dentro da tentativa número 3, quem é que vem aí? Eita. Opa. Meu Deus. Opa. Wizard Rod Verde. Olha só, gente. Wizard Rod Verde. Olha aí. Esse aí competitivaço. Vamos pegando aqui. Ah, que beleza, galera. Aqui, ó. Wizard Rod Verde aqui, ó. Apelão. Competitivo. Agora aqui, finalmente, pegando aqui esse rush. A gente tem tanto rush azul, galera. Mais verde ainda não. E agora aqui, ó. Temos ele. Montamos então aqui as nossas peças, galera. Tá aqui, ó. Montamos nosso Wizard Rod Verde. Sem Black Shell a gente não ficou. Só é amarelo. E muito menos sem Dot a gente não fica. Phoenix Cypress eu vou pegar o meu depois, galera. Vai demorar um pouquinho do AliExpress. Mas eu quero fazer essa evolução do meu querido Knight Cypress. E agora eu vou montar o meu combo como se fosse do 460 Dot. Pra ver a gente continuar o nosso unboxing de hoje. Vamos lá. Primeira peça de hoje, então. A Blade do Black Shell, galera. Por mais que a gente não tenha tirado o amarelo sem a tartaruga defensiva do Camenzé. A gente não ficou. Quanto é que pesa essa peça? Nós temos aqui, ó. O todo. Temos aqui, ó. 32.8 gramas. Essa baixinha aqui tem um formato muito peculiar. Num formato bem de guarda-chuva arredondado pra baixo. Pra repelir o máximo dos ataques de seu adversário. Além de ter todos os skins característicos do time Pendragon vindo aqui pra cima do Gearship. A gente encontra eles todinhos vindo aqui ao redor pra repelir bem o ataque inimigo. E ainda por cima daquele formatão que é a cara da Draciel. Fazendo mais uma referência aos Bays clássicos dos Blade Breakers. Além do logo que a gente encontra aqui dentro do próprio casco dela. Aqui embaixo a gente encontra mais metal virado aqui pra essa parte inferior. Além daquele clássico reforço aqui no encaixe da Ratchet. Pra gente ter menos desgaste pro nosso Bey. Agora, por mais que seja uma Blade do tipo defesa. Ela é muito bem equilibrada. Já que todo o seu peso está extremamente simétrico. Todas as partes dessa Blade são extremamente iguais, fechadas e simétricas. O Tartarugão tá aqui pra defender mesmo. E suas patinhas aqui de Tortuguita ao redor refletem bem o inimigo. Os EQs refletores dessa Tartaruga vão te surpreender quando você vê ela na luta. E ainda agora pra Ratchet, galera. O nosso amarelo, ele veio com 980. Mas o que é utilizado mesmo pro Black Shell é um 460. Esse preto eu tenho de um Sphinx Cow. Então é ele que eu vou passar a utilizar no nosso Bey. Mas só pra vocês ficarem avisados. Quanto é que pesa cada um? Nós temos 6.9 nesse 980 douradão. Enquanto aqui pro nosso 460, que é o que eu vou utilizar, pesa 6.3. Vamos pensar apenas no combo padrão que a gente encontra no Black Shell Premium. O objetivo do 460 nessa Tartaruga é não só alinhar todos esses múltiplos 4 pontos que ele tem aqui ao redor. Como também fazer com que a defesa da Tartaruga fique extremamente rebaixada. Perceba inclusive que todas as pontinhas metálicas desses pés, essa tortuguita de ferro, ficam alinhados justamente pra cima de todas essas 4 pontas. Pra proteger que o adversário não chegue perto aqui desse mecanismo de eclosão. Todo esse formato de guarda-chuva quer bloquear não só a Blade, mas também todos os outros golpes que venham ainda mais baixo do quão rebaixada ela é. Se a gente tem o Shark Edge atacando por baixo do tipo ataque, esse aqui vem com a mesma proposta, só que na defesa. Um rebaixadão defensivo com todas as partes metálicas protegendo todas as partes do seu corpo. O único problema aqui é que ele não tem muito lado. E agora vem aquela ponta polêmica, nós temos o Dot galera. Olha só todas essas pintinhas de fricção que a gente tem aqui ao redor do Dot roxo que vem no nosso Viper Tail. Aliás, quanto que pede essa querida aqui, vocês vão vendo? Nós temos aqui ao todo 2 gramas. A habilidade do Dot, segundo sua descrição, é utilizar todas essas pontinhas aqui embaixo pra quando ela estiver no chão da arena fazer bastante fricção e não se mexer. E realmente, por mais que a nossa Tataruga quando tá equipando essa ponta, ela fica bem parada lá no meio, na prática ela não fica muito diferente de um Spike ou de um Needle galera. Por mais que tenha esse arredondado por aqui, eu não vi muita diferença na performance. Todo jogo de defesa que a gente encontrava no Black Shell era feito mais pela Blade e sua altura baixinha do que essa ponta, o que nos deixa ainda carentes de uma boa ponta de defesa mesmo em Beyblade X. A gente tem um Needle, High Needle, cumpre muito bem o papel, mas depois Gear Needle, Metal Needle, veio tanto Needle, o Spike não é lá grande coisa. E aí quando anunciaram o Dot eu achei que finalmente ia ser nossa vez, mas não foi bem o caso. Pro Blader defensivo, sabe o que você pode colocar aqui? Além do High Needle, coloque também um Hexa, que também é reforçado com o Teclosão e tem toda aquela superfície hexagonal que vai bater bastante com esse formato tão poligonal dessa Tataruga. Por último, não podemos deixar de falar dos amigos que vieram nas nossas três tentativas. Esse Wizard God particular, ele vem com um 60 e o Rush. E uma coisa que a própria Takara Tome comentou é que esse combo é baseado no competitivo, onde eles estão vendo que o Rush está sendo utilizado por muitos Bladers. Um 1,60 ajuda os Bays a saírem do buraco e ainda mais o Wizard God que já está aí na categoria dos semi-banidos. É um combo que eles viram muito o Blader utilizar e já o nosso Dot veio aqui do Viper Tail roxo. Ele veio com um bom 5,60, a bolinha vermelha que veio aqui com o nosso Black Shell eu coloquei nele porque agora o Dot está ocupado e agora a gente vai ver o peso de cada um deles. Wizard God como já era esperado o peso da sua Blade, nós temos 43,3 gramas, aí depois a gente tem aqui o nosso outro combo do Viper Tail que tem 43,1 e aí depois o combo que seria do Black Shell Fusão mesmo, por mais que esteja de cores diferentes, nós temos aqui 41 gramas. Utilizando seu metal, essa Tortuguita que reflete o adversário muito bem e rebaixadinha ela também manda os adversários para longe. É uma pena que por enquanto o Dot, a Ben ainda está procurando uma boa ponta de defesa, já que eu não fui muito com a sua cara não, viu? Ainda assim, bora pegar essa tartaruga e ver do que ela é capaz. 3,2,1, let it rip! Lá vamos nós, galera! Black Shell rebaixado e com sua defesa de Dot. Quando não tem ninguém na arena é assim que ele luta. 3,2,1, let it rip! Lá vamos nós, galera! E o nosso primeiro adversário é justamente um dos Bays que a Ben tirou nesse set. Se bem que é o Bays... Olha só que a defesa que o Black Shell fez! 3,2,1, let it rip! Lá vamos nós agora, enfrentando o Hypertaic que veio com esse random booster. Foi dele que a gente pegou o Dot. Resultado é eclosão. 3,2,1, let it rip! Vamos agora, lá vem ele, gente. Aqui está o nosso Deus Ford que está batendo com as pericomalti. Drake, nossa! Removeu com tanta força que já saiu daqui. 3,2,1, let it rip! Vamos agora, Optimus Prime. Como é que ele faz? Olha aí o nosso Bays da Hasbro que chegou por aqui. Dot acertando bastante. Vai atingir o adversário. Caiu por trás. Vitória do Transformer. 3,2,1, let it rip! E agora vem ele, Megatron do Ball. Atenção, vixe! Eclodiu ele sem muito problema. 3,2,1, let it rip! Vamos agora, Italonptera. Vamos vendo como é que ele faz. Aqui a gente tem o exclusivo da Hasbro bem atingido. Nossa! O jeito que ele bate e recuou parece um HMS, gente. Mas o Italonptera sobreviveu. 3,2,1, let it rip! Falando de bem da Hasbro. Olha quem está agora em campo. Lá vem a Drancer Vermelha. Recuou para trás. Como é que ele vai fazendo atingir o Vixe? Voltou de costas. Será que ele vai conseguir atingir a Tartaruga rebaixada? Nós temos 4,60 e nós temos Dote. É o mesmo combo do Preto. A gente pode não ter tirado a sorte, mas as peças estão todinhas aqui. Continua a Tancava indo para trás. Meu Deus! Tem per... Olha o que ele vai aprontando! Meu Deus! Vitória da Danza. 3,2,1, let it rip! Agora é a batalha dos prêmios amarelos feitos de outras peças de outros lugares. Esse Wyvern Game é o que hoje eu tive em A Maior Raiva. Que eu comprei 5 e veio todos. Menos o prêmio. 3,2,1, let it rip! E agora lá vem ele, gente. Olha aí. O Leonclox. Vai ser forte. Mas aí, pera, voltou do buraco. E quando volta do buraco, a luta tem que ir até o final. E foi vitória do Black Shell. 3,2,1, let it rip! Muito bem, velho! Você aí, que é parede do Draciel! Aí, botando ninguém para te enfrentar. Subiram os dois. 3,2,1, let it rip! Vamos lá agora, Phoenix, Feather. Meu Deus! Um 3,60 e low flat. Aí, enfrentando outro defensivo rebaixado. Como é que ele faz? Dá o primeiro impacto, dá o segundo. 3,60 e low flat. Continua a bater, mas a tartaruga tanca. 3,2,1, let it rip! Deus do membro! Como é que ele vai fazer? Atenção que vem atingindo. Oh, meu Deus! O Mamute pisou, tio! Esse casco. 3,2,1, let it rip! Tiger Drunk, gente. Lá vem ele. Olha aí, lá vem o Rush atingiu. O Dot repletiu. Atingiu atrás do que que ele afronta. Os dois vezes consumiram muita energia. E, ó, o Kameihek sobrevive no final. 3,2,1, let it rip! Phoenix, calma agora. Atenção. Olha o Dot ali no meio. Só aguardando o inimigo chegar. As defesas, vem. Rebate a primeira, rebate a segunda. Faz um pouquinho de X. Volta pro meio e reflete. É muito curiosa. O quão estável essa Blade é. Continua a segurar a posição. Chega no fim. 1, 2, 3. Black Shell. 3,2,1, let it rip! Outros defensivos, como o nosso Might Lens. Bateu na trave da Extreme Finish. Atingiu a primeira. 1, 2, 3, 4. Tá querendo atingir ali nessa racha elevada. Mergulhou outra vez, gente. A defesa ganhou dessa tartaruga. Bisericórdia. 3, 2, 1, let it rip! Agora vamos lá. Defesa e baixada contra ataque e baixado. Quem que leva? Atenção. Tubarão querendo chegar na tartaruga. O Lot voltando de ré. Atingiu de novo. Sobrevive no fim. 3, 2, 1, let it rip! Elstrain. 1, 2, 1, let it rip! Mas não sou todo mundo que eu pensou. Não sobrou ninguém. 3, 2, 1, let it rip! Ô, defensivo! Lá vem meu Night Cypress. Ele atinge, meu bem. E me eclode. A bit saiu. Só ficou eu aqui, ó. 3, 2, 1, let it rip! Wizard Arrow! Como que ele faz? Dott atinge 1, 2 e 3. Como é que ele vai, nossa, empurrou com a cara. Dott caindo. Dott caindo. Vai virando. Não. Essa é do bruxo, gente. Não tem pra onde correr. 3, 2, 1, let it rip! Unicorn Sting! Que é que ele atonta. Muito bem, Gear Point correu. A defesa veio por baixo. Manteve-se ainda bem sólido. Chega no final. Vai caindo. Opa! Vitória aqui no Unicorn. 3, 2, 1, let it rip! Phoenix Win! O que é que ele faz? Muito bem. Correu por cima. Uma, duas, três. Nossa! E... Eclodiu sem dó. Fez isso, um line rip. E agora vamos com os Wax. Chegou aqui. Olha aí, chinou bichado. Nós vamos esquecer também de seu colega de equipe. Vamos trazendo aí o Ice Tiger. Vem batendo. Jogou pra trás. 1,80 com seu Metal Needle vem passando. A defesa lá em cima e a defesa lá embaixo. Continua passar o rodo. Olha aí. Espera aí que atenção. Que a Queen tá conseguindo no recurso. Mano, teve víssima. 3, 2, 1, let it rip. Shigeru, minha filha. Como é que você faz? O Knight bateu a primeira, a segunda. Continuou contornar. Eita! Jogou pra longe. Volta com estabilidade. Dote, meu chapa. Como é que você continua a fazer aí, meu Deus? Tá caindo todo tonto. Precisa um let it rip. Wizard de roda. Atenção. Subiu aqui a batalha de dois bens amarelos. Eita, que o Disque Ball jogou pra trás. Tá sobrevivendo. Bate uma, duas e três. Disque Ball, gente. Marca ali ainda overfinish. Precisa um let it rip. É o Zemmer. Tá bem ali. Nossa! Outra vez batendo na trave. Tem uns recuos esse Metal que vou te contar, viu, gente? Voltando agora de costas, o Dote vai chegando ali no fim. Uma, duas e três. O Zemmer levou. Três, dois, um let it rip. E agora lá vem ele, o Buster. Como é que ele vai fazer? Deu para ir a paque. Não sobrou nada. Três, dois, um let it rip. É claro que a gente não pode ficar sem essa luta daqui, né, minha gente? O Cobalt da Gol tem que enfrentar o nosso Black Shell. O lançador tinha quebrado, mas aí eu arrumei ele. E quem diria, gente? Do vocês então, meu veredito, galera. Olha só que essa Blade do Black Shell me surpreendeu. Apesar de ser bem fechada para baixo e com muita defesa, ela dá grandes recuos e impactos no adversário. Dá uma boa refletida mesmo. A gente 460 poderia ser melhor. E o Dote, galera, esse aí eu diria que ele me decepcionou. Apesar de ter todas as bolinhas que prometem que ele fique muito parado no meio da arena, para mim ele não fez tanta diferença na performance. Certamente melhor que o Spike. Certamente melhor que o Needle normal. Mas a Benchner ainda está na boa busca de uma bit de defesa. Além do Exa, que na verdade é do tipo equilíbrio, mas bloqueia muito bem. Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acharam do Black Shell. Vou ir atrás daquele Fênix azul para fazer o meu Fênix Cyprus. O preto, eu vou comprar só o da Hasbro. E já que a gente está falando de unboxings novos, vocês viram que a gente fez unboxing do Cobalt e Dagon? Sem esse B, a gente não ficou aqui na nossa coleção. Faça o Exa imediatamente e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.